A movimentação de turistas em rodoviárias e aeroportos tem aumentado e muito com a chegada das festas de fim de ano. A expectativa é de que esta seja uma das maiores temporadas dos últimos anos. Dezenas de ônibus chegaram nesta quinta-feira do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essa família da capital paulista escolheu passar o Natal em Floripa e o Ano Novo em Balneário Camboriú. Acho que vai ser incrível, né? Tem como ser diferente. As 32 empresas de ônibus que operam no Terminal Rita Maria já pediram, no total, 150 ônibus extras desde o início do mês. E esse número deve dobrar até o Ano Novo por causa da alta demanda, de acordo com a administração do Terminal. Aqui, o movimento diário chega a 5.700 pessoas por dia, só nesse mês de dezembro. Na temporada 2019 e 2020, passaram pelo Rita Maria cerca de 75 mil pessoas. Na temporada passada, de 2020 e 2021, durante a pandemia, o movimento não passou de 20 mil passageiros. Já a expectativa para esta temporada passa de 90 mil pessoas. A gente tem pessoas chegando, mas a gente tem a ciência que as fronteiras ainda não se abriram para esse fluxo de transporte, de passageiros, né? Se isso acontecer até o dia 27, essa expectativa de aumento do efetivo de turista em Florianópolis, vindo pela malha rodoviária, talvez ultrapasse as 100 mil pessoas. O aeroporto internacional de Florianópolis prevê uma recuperação de 96% no movimento de voos domésticos, entre dezembro e janeiro. Aliás, essa vai ser a temporada com número recorde de destinos de voos diretos. São 24 voos nacionais, entre a capital do estado e Salvador, Recife, Cuiabá e Goiânia, além de quatro voos internacionais. E com a chegada de mais turistas, a rede hoteleira também comemora. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui de Santa Catarina, estima que a taxa de ocupação durante essa temporada chegue a 95%, um número bem acima do que o verão passado, quando a taxa de ocupação chegou a apenas 52%. Além da capital, o litoral sul e norte também são destinos bastante procurados pelos turistas. Em Balneário Camboriú, a expectativa é de que esta seja a melhor temporada dos últimos anos. O alargamento da praia central é um dos principais atrativos. O secretário de turismo do município diz que ainda não é possível falar em números, porque muita gente está fazendo reservas em cima da hora. Mas Balneário Camboriú já registrou em setembro deste ano a maior taxa de ocupação de hotéis dos últimos cinco anos. O crescimento foi de 135% em relação a setembro do ano passado. O turismo é uma atividade econômica geradora de empregos e que também deve impulsionar a cidade para o desenvolvimento. Então, nós acreditamos, sim, numa qualificação do público cada vez mais como destino turístico. Além da ocupação positiva nas principais cidades turísticas do Estado, hotéis, bares e restaurantes, já abriram seis mil vagas de trabalho.